o chão vai ficar mais calo eu acho que não saiu agora eu quero ver agora o Ruder dá um stopzinho dá um stopzinho ok ok vai lá para a gente não vai dar um copo dão e é só para dizer a paradinha que deu carga dos estrangeiros que chegaram a tentativa de afliar os matonais e essa que o Ruder vai fazer agora é o que fez ventar o concurso ontem e está por lá com a firma a palma de palma Pinto é assim mesmo desse jeito Ruder arrebentaram a chuva mentira eu fico sem fãs eu digo bye bye eu digo tchau tchau e eu continuo com o menino louco é demais e o primo vai só palma não fiel a palma yeah 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 assim no londonais assim colombomais assim colombomais assim colombomais assim colombomais aqui que te acuspear o saco dá um trecho aqui que te acuspear como é assim colombomais e nesse lugar Paulo Estrella, ele parece que tem havido um volante de uma escobardia, uma das nossas caras da espirada. Eu estou a dizer quem quer representar isso tudo. Paulo Estrella já começou, começou lá fora. Rodrigo, as filhas estão lá fora, se levantaram. Vem cá dentro, filho. Vem cá, papai. Vamos levantar essa moto. Vamos ver que as filhas solta. Yeah! Estreparado é ele. É só para que férias. Vivo, entra lá! E é só para acabar com o mal entendido. O pessoal diz que General Massuga fez as mesmas da vingida. General Massuga está bem salindo e está no meio de nós. Agora, Paulo Estrella. Devemos. Não, não, não. Um grande 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 grande. Você está em pé, mano? Aqui, aqui É o Sitiapiche É só pra cacere! É só pra cacere! O Silinho, Rudy do Foto, ad riffrava a meter a roda minha aula! Rudy, eu quero ver água! Eu quero ver água! O super marato da Carola! Dê água! Vai com baradinho, remita! Tu sai da tua casa! E o golfe de Raga, circulante! E aí, salva-se-t-bom! A sugera! A sugera! A sugera! A sugera! Certo é feito, meu povo, não? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17, 18, 19. Não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam. Não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam. 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 Não es achou. Não, não, não.